E aí, galera da Loura Língua! Aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver alguns países que eles são escritos de uma maneira um pouco diferente em inglês do que em português. Porque a maioria, você olha lá, você lê, você consegue reconhecer, você consegue saber do que eles estão falando, né? Argentina, Italy, France, esses um pouco mais comuns, mas tem alguns que se você olhar, bater o olho, não sempre você vai conseguir reconhecer por ser uma tradução ou por ter um nome completamente diferente. Então, bora lá pra esse vídeo! Mas, bom, voltando aqui, vamos começar já primeiro pelo país que fala inglês, o maior país que fala inglês do mundo, que são os Estados Unidos, que aí é um problema mais de tradução, realmente, né? Como o nome do país é uma coisa traduzível, você vai ter que traduzir palavra por palavra. Então, em português, a gente fala Estados Unidos da América, que a gente até abrevia como EUA, né? Em inglês, United States of America, que muitas vezes eles vão abreviar tanto pra United States, ou pra USA, né? USA, USA, ou simplesmente US, que aí é uma abreviação de United States. Então, tem várias opções aqui, várias possibilidades que você pode usar, Mas, então, Estados Unidos é United States. O segundo que a gente vai ver aqui é um conjunto de países, também, de onde vem a língua inglesa, na verdade, que é o Reino Unido, né? Que tem ali Inglaterra, País de Galhos, Escócia, tem todos aqueles países da região. E aqui, também é uma coisa de tradução. Então, se Estados Unidos era United States, o Reino Unido é United, também. Só que Kingdom, que Kingdom, essa palavra, significa reino, em inglês. Então, United Kingdom é o Reino Unido. E a gente já vai pro terceiro, que tá ali dentro, também, que é o país maior, o país mais importante, desses aí que formam o Reino Unido, que é a Inglaterra. O nome, a versão em português, ela vem do francês, então, um pouco diferente. Então, Inglaterra, um pouco mais longo. Mas, em inglês, você escreve isso como England. Então, com a letra E no começo. England. E, também, a gente pode ir pro próximo, o quarto aqui, que também é daquela galera, também é daquela região, que é o País de Gales, que tem muitas... O Príncipe de Gales, né? O herdeiro da coroa ali. Também tem vários jogadores de futebol famosos de Gales, o Bale, o Giggs. Enfim, isso aqui, talvez, é um pouco diferente, que você pronuncia como Wales, né? Com W no começo. Por algum motivo, isso virou um G ao traduzir pro português. Então, País de Gales, né? A gente tem um negócio completamente enorme, gigante. Em inglês, eles falam, simplesmente, Wales. O quinto país que a gente vai ver aqui hoje é a Alemanha, que essa, em cada língua, é uma coisa diferente. Então, em português, em francês, é Alemanha. Em alemão mesmo, é Deutschland, né? Se você não sabe disso. Em inglês, é Germany. Começa com a letra G, né? Então, Germany. Bem diferente mesmo. Continuando. Sexto país é a Suécia, que esse vai confundir com o próximo também, mas a gente vai explicar um pouco mais, que em português, essa confusão ocorre, porque eles são muito parecidos. A Suécia, em inglês, vai ser Sweden. Então, tem SW ali. SWE. Sweden. E vamos direto já para o sétimo país, como eu falei, é bem parecido, que é a Suíça. Então, a Suécia era Sweden. A Suíça, como você acha que vai ser? Switzerland. Não tem nada a ver também. É bem diferente, mas também começa com SW. Então, Switzerland. Land. Isso aqui significa terra, né? Land. Significa terra em inglês. Mas aqui a gente tem, então, Sweden é a Suécia, Switzerland seria a Suíça. O oitavo país que a gente vai ver também está ali na Europa, que é a Bélgica. Esse aqui eu acho que é um pouco mais fácil, mas não é Belgique ou Belgique. Não tem nada a ver. Ele é Belgium. Em inglês a gente fala Belgium, com esse U-M no final. E muita gente confunde também com a nacionalidade, que aí é Belgian, com A-N. Mas o país é Belgium, com U-M no final. O nono país que a gente vai ver aqui é um que é bem diferente, na verdade. Só a primeira letra é igual, que é a Letônia. Em português a gente conhece como Letônia. Se faz daquela região ali, né? Que tem Letônia, Lituânia, Estônia. Em inglês, Letônia é a Latvia. Então é o nome original, na verdade, do país, que eles usam, né? Lá em Letão, na língua deles, Latvia. Em inglês eles simplesmente pegaram o mesmo nome. Em português, por algum motivo, a gente decidiu mudar, traduzir um pouco. Então Letônia é Latvia. O país número 10 que a gente vai ver aqui é um país da África, que aí também é um problema de tradução. A gente chama de Costa do Marfim. Que o Brasil até já jogou contra a Costa do Marfim em uma das Copas do Mundo passadas aí. E aqui, marfim é um material, é uma coisa física, né? E costa também é uma palavra traduzível. Então isso em inglês vai ser Ivory Coast. Ivory significa marfim, em inglês, coast. Significa costa, né? Então, Costa do Marfim, Ivory Coast. E o décimo primeiro e último país que a gente vai ver aqui é um país pequenininho, que muita gente nem conhece, nunca ouviu falar, que é o Chipre. É um país que fica ali perto da Grécia, perto da Turquia, uma ilha, na verdade, linda, maravilhosa, que em inglês o nome dele é Cyprus. Então, de Chipre vai pra Cyprus. Se você viu isso alguma vez na sua vida, você já sabe do que eles estão falando. Mas por hoje é isso, galera. Se você não conhecia algum deles, se aprendeu alguma coisa nova, dá um like, se inscreve no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau.